A Câmara de Bauru tem 13 comissões permanentes, entre elas a Comissão de Fiscalização e Controle, que é presidida pelo vereador Marquinhos Souza, PP, e tem como membros Natalino da Silva, do PV, Manuel Lozila, PDT, José Roberto Segala, do DEM e Roger Barude, do PPS. Acompanhe o trabalho do vereador pela TV Câmara, nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital, e também pela Rádio Câmara Bauru, 93,9 FM.